É isso aí rapaziada, tô na área, o bagulho tá tudo tranquilo, papai tá forte que nem um touro, o couro vai comer, vai continuar do mesmo jeito, é, acontece né, tem algumas coisas que acontecem de vez em quando, mas foi só uma balançada, uma bambiada, o touro tá aí de novo e é daquele jeito, ó, vou falar pra vocês hein, não tem caô, o pai tá na área.